Já sei, você está pensando em cobrar um tabletop custo-benefício, mas não sabe qual modelo de tabletop comprar? Então esse vídeo aqui é feito especialmente para você. Nesse vídeo aqui você vai descobrir quais são os tabletops custo-benefício mais vendidos em 2024. Então aproveita e deixe aquele super like, confere a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda a gente demais. E vamos aí conferir quais são os tabletops custo-benefício mais vendidos para você adquirir o seu. Começou a nossa lista aí com o cooktop essencial da Itatiaia, modelo 5Bot. Esse aqui possui uma excelente opção para quem procura um cooktop funcional, elegante e acessível. Ele possui um design moderno, meia de vidro temperado preto, que é reniscente ao calor e fácil de limpar, tornando a escolha prática e ainda por cima durável. Ele acaba sendo perfeito para quem tem cozinha médias ou então um pouquinho maior. O legal é que esse cooktop 5 bocas consegue oferecer versatilidade e potência para o preparo das suas receitas. Um dos pontos positivos que se destaca acaba sendo os 5 queimadores com diferentes potências cada uma. Grades esmaltadas. E ainda por cima a estabilidade para as panelas. Acendimento automático, seguro e prático. Além dos botões removíveis que acabam facilitando muito a limpeza. Lembrando aí que se você quiser algum cooktop da nossa lista, outros links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar lá no site da Amazon. Combinado? Já em segundo lugar da nossa lista, eu quero apresentar para você um cooktop da Mundial. Esse aqui é o modelo TCG-02. Esse cooktop aqui 5 bocas consegue unir qualidade, potência e design moderno. Transformando a sua cozinha. Ele vai deixar ela com um toque muito mais agradável e moderno. Só os 5 queimadores de diferentes potências acabam facilitando muito a vida na cozinha. Sem contar a mesa de vidro temperado, os botões que são em aço inoxidável ou removível. E tudo isso acaba agregando praticidade e eficiência no dia a dia. Além disso, as bocas aí são distribuídas de forma inteligente. Dessa forma você consegue utilizá-la sem que uma panela fique muito apertada batendo na outra. Já em terceiro lugar da nossa lista, eu quero apresentar para você o cooktop Fitline da Fischer. Cooktop 5 bocas. Esse cooktop conta com mesa de vidro temperado, preto, queimadores de alta eficiência. Conta com tecnologia italiana e garante cozimento rápido e econômico. Além de possuir acendimento automático, grádea esmaltadas e facilidade de limpeza. Ele tem entre apps individuais e um novo design que acaba dando aquele toque perfeito em qualquer cozinha. Em quarto lugar, eu apresento para você o cooktop Brastem. Mas aqui é para quem procura cooktop com design robusto, grádea de ferro e de piatina. Ele acaba sendo a escolha ideal para muitas cozinhas. Ele oferece estabilidade para as panelas, 5 queimadores com diferentes potências e também acendimento automático. Além disso, é fácil de limpar e as grádeas individuais garantem segurança, praticidade e estabilidade durante o preparo das receitas. Sem dúvida, a sua cozinha vai ser aquela cozinha dos sonhos com esse lindo cooktop da Brastem. Em quinto lugar da nossa lista, eu quero apresentar para você o cooktop Tripa Chama da Mulder. Esse aqui é um cooktop com tripa-chama, com novas grádeas de ferro fundido, sistema de encaixe exclusivo, que oferece estabilidade para as panelas e também segurança. O seu queimador tripo garante uma distribuição uniforme do calor, proporcionando aquele cozimento mais rápido e eficiente. Além disso, ele manda com acendimento automático, design moderno e acaba sendo a escolha perfeita para qualquer cozinha. O legal é que as grádeas de ferro fundido aí, conta com 6 pontos de apoio na panela e um sistema de encaixe exclusivo da Mulder, garantindo mais estabilidade aí na panela. Sem contar que esse cooktop 5 bocas com tripa-chama da Mulder, acaba sendo uma excelente opção custo-benefício. Só de pontos ele oferece tripa-chama, acendimento automático, várias outras funcionalidades e um preço acessível no mercado. E o link está aí na descrição do vídeo para você. Agora, fala para mim aqui, qual desses modelos de cooktop 5 bocas é aquele que você mais gostou e está pensando em comprar? Fala para mim aqui embaixo nos comentários. Aproveita e deixa aquele super like que você já é gente demais. Faça parte do mundo fácil aí. Se você ainda não é inscrito, comece no botãozinho e inscreva-se. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos no grupo do Facebook e no grupo do WhatsApp. E isso ajuda a gente a também levar informações para outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.